Jogo parado, falta do Maui Lau. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. O árbitro já teria dado cartão. Que falta foi essa? Linda batida! Claro que foi uma bela batida, mas é difícil não dizer que era uma bola defensável, Vilani. Veio de muito, muito longe. Não pode tomar um gol dali. Não pode tomar um gol. Não pode tomar um gol. Não pode tomar um gol. Amém.